Fala pessoal, sou o Clé, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal E hoje, trazendo uma dica bem legal aqui na Godot 4.0 Acerca de um recurso novo, que é o Access As You Nickname Algo que entrou na Godot 4.0 e também foi herdado pela 3.5 Mas a gente acabou não trazendo aqui e eu acho muito legal a gente falar sobre isso Antes porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito Deixar aquela melo e like que me ajuda demais E faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas Bem como indique também os nossos vídeos para você Assim, quando você dá like, você é notificado sempre que tem vídeo novo aqui E se você puder e quiser e não for te atrapalhar Considera apoiar o nosso trabalho através da Chave Pix que eu vou deixar aqui na tela Qualquer valor me ajuda demais E é o que tem feito com que a gente consiga uma frequência melhor e maior aqui no canal Trazendo sempre novos conteúdos para vocês Então se você puder ajudar, considera a Chave Pix que eu vou deixar aqui na tela Qualquer valor me ajuda demais Sem mais, vamos para o vídeo Muito bem, eu já estou aqui com a Godot aberta Como vocês podem ver é a Godot 4.0.4 E nós estamos inclusive com o nosso jogo de plataforma 2D Que está sendo desenvolvido aqui nessa versão Se você não sabe do que eu estou falando Eu vou deixar aqui nos cards um link para a playlist completa Que vale muito a pena você conferir Inclusive é um dos motivos pelo qual vale a pena você estar inscrito Porque a gente tem sempre atualizado o nosso conteúdo aqui também Mas sem mais delongas, vamos ver do que eu estou falando Abrindo aqui o nosso script do mundo, Word E eu vou aproveitar esse nó aqui e o iJump Só para vocês lembrarem essa setinha aqui E vamos fazer aqui no mundo, no script do mundo, uma referência Arrastando ele aqui para o script Segurando o Ctrl e soltando Então ele vai fazer a referência OnReadyVar, cifrão, Ctrl, barra, iJump Que é a posição na nossa árvore de nós Em relação a este objeto aqui A este nó, certo? Sem nenhum problema Nós vamos agora pegar aqui no nosso ready Eu vou dar algumas linhas aqui E eu vou chamar essa referência, essa variável E vou mudar a propriedade modulate dele Passando um color Vamos ver de 0.9.9 Outra vírgula aqui E 1 de alfa, certo? Fizemos aqui Se a gente der play, o botão estará azulado agora Perfeito Está azulado como vocês podem ver aqui Porque a gente alterou a propriedade modulate Sem nenhum erro Agora imagina o seguinte Eu peguei aqui e mudei o nome de controls Para controles, tá? Mudei, certo? Concordem comigo e entendam Que agora a referência que a gente tem aqui Já não existe Porque o nó controls Não está na nossa árvore de nós Uma vez que o nome mudou Vou dar play agora E olha o que a Godot vai apontar para a gente Opa, temos um erro Qual é o erro? O index modulate é inválido Em que? Na referência da base nula A instância agora é nula Por quê? Ele não está encontrando o iJump Está tentando passar um valor Que a gente não encontrou Dentro da nossa árvore de nós Uma vez que o nome mudou aqui Concordam? Eu posso consertar isso Simplesmente voltando aqui E o erro desaparece Ou eu posso dar justamente O nosso Access as Unique Name Que é esse recurso Que tem aqui na Godot 4.0 E também Foi herdado pela 3.5 Isso é bem legal Olha só Eu vou clicar aqui nele Cliquei com direito no nosso nó Aqui E vou escolher a opção Access as Unique Name Que é esse porcentagem aqui Esse símbolo de porcentagem Ao fazer isso Agora ele também tem um porcentagem Aqui do lado direito O que significa isso? Eu posso vir aqui na nossa referência Vou deletar o controls Tá? E vou colocar cifrão Abre aspas O nosso porcentagem E fecha aspas Certo? Ao fazer isso agora Eu vou testar Note que não tem mais controles Os controls, né? E não deu erro Maravilha Mas não só isso Eu vou tirar o nosso iJump daqui E vou colocar Dentro do mundo direto Está vendo? Ele está fora da nossa árvore controls E está dentro do próprio mundo Vou dar um play E a gente não vai ter mais o erro Olha só Está vendo? Perfeito Ele está aqui em cima Porque a gente tirou do canvas Mas ele está aqui em cima Como vocês podem ver Vou só mover aqui Só para vocês perceberem O importante é vocês perceberem Que não deu erro, né? Vou trazer para cá Só para vocês darem uma olhada O nó está lá Não boa Olha só Mas o erro não é apontado Em nenhum momento Mesmo que a poção esteja Longe da nossa árvore de nós Anteriormente citada Eu voltei com ele aqui Para a posição original Só para a gente não perder A formatação que tinha antes Mas vocês perceberam Que é interessante Agora Independente da posição Na árvore de nós Como a Godot entende Que o nome único aqui O iJump Ele não interpreta mais A árvore de nós Ele não importa Não importa se está Dentro de controls Se está dentro de enemies O importante é que ele vai Buscar na árvore de nós O nome único E o iJump Desde que eu tenha Habilitado essa opção E se eu não quiser mais Essa opção Basta clicar com direito E ir em Revoke Unique Name Vou revocar Revogamos agora O símbolo sumiu E obviamente Se eu testar agora O erro vai acontecer Porque ele não identifica Esse nó Mas vocês perceberam No entanto Tem algo bem curioso Vou voltar aqui O controls Tem algo bem curioso Que vocês tem que perceber Que é o seguinte Isso só funciona Como o nome já diz Access as you Nickname Eu vou converter O nosso Canvas Layer Em um branch Vamos salvar aqui Vou deixar aqui como Prefabs Salvar E agora Eu vou entrar na cena E vou dar aqui Access as you Nickname Certo? Repare que ele tem Um acesso único Aqui nessa cena Vou voltar aqui E vou tentar Só para vocês olharem Clicar com direito Editable Children Perceba que o símbolo Está aqui Vou tentar acessar Com um porcentagem aqui Como se fosse um nome único Tá? Vamos dar um play agora E ele não identifica Por quê? Porque dentro dessa árvore de nós Isso aqui não é uma cena isolada Mas é um galho Ou um branch Tá? Então é importante vocês perceberem isso Se eu passar como controls Barra UIJump Ele vai identificar Porque ele vai Entre aspas Abrir essa árvore para a gente E verificar se o nó existe lá dentro E aí você não tem um erro Tá bom? Então é importante você perceber Que o acesso Como nome único Só funciona Se você não tiver uma cena empacotada Ou em inglês Packed Scene Mas é muito interessante esse recurso Como você tem Objetos que estão isolados Dentro da sua árvore de nós E eu não poderia deixar De trazer isso para vocês também Muito legal, né pessoal? Se vocês já conheciam isso Comenta aqui embaixo Que já sabia Se não sabia Comenta também Porque ajuda no engajamento E faz o YouTube Recomendar ainda mais O nosso canal E o nosso conteúdo Para outras pessoas E se você não viu Essa série ainda Confere Está bem legal A gente já tem Morte dos inimigos Tem breakbox aqui As moedinhas Saem da caixinha Tem um sinal de signing também Olha que legal Interação Tem muita coisa bacana Tem plataforma que cai Tem espinho Vale muito a pena Você conferir toda essa série E se é a primeira vez Que você está chegando aqui Considera se inscrever Deixar aquela meia luz E like E a gente se vê No próximo vídeo E valeu!